Teve a Copa Acrisul, hein, pessoal? Primeira etapa de laço cumprido aqui em Campo Grande. E essa foi a primeira vez que o evento ocorreu dentro da cidade, no Parque Laucídio Coelho. Uma Copa diferente. É dentro da Associação dos Criadores do Mato Grosso do Sul, a Acrisul, que laçadores mostram as habilidades pela primeira vez dentro da capital do estado, no Parque Laucídio Coelho. A Andréia Pereira e a Adriana Tone disputam no laço feminino junto com as parceiras de Cavalgada, a Quasqueira e a Tessy. Essa emoção de você estar aqui junto com os amigos, interagindo, encontrando eles todo fim de semana, é maravilhoso. Só isso aí já satisfaz o evento todo e maravilhoso demais. Ah, é muita adrenalina, né? A gente que gosta, nossa, é muita emoção, é um vício. Depois que começa é difícil parar. Mas a Copa não para por aí, não. Tudo isso que a gente está vendo faz parte apenas da primeira etapa de sete que deve se arrastar até o fim do ano. Uma competição que aquece o coração de muita gente, inclusive da criançada que disputa junto com os adultos um prêmio de até 35 mil reais. Trazer as etapas da competição para dentro da cidade foi iniciativa deste empresário, que além da maior visibilidade para o setor, também movimenta a economia da capital. Estamos aqui com aproximadamente 500 laçadores, divididos nas categorias mirim, que é as crianças, amazonas, as mulheres e os homens. Nós temos também a praça de fã de trucks, que é a praça de alimentação. Nós temos expositores também que vêm agenciar negócios, vêm captar clientes, aumentar o network com os expositores. É o caso desta empresária de joias voltadas para o público agro, que empreendeu junto com a praça de alimentação montada no Parque Laucidio Coelho, onde aproveita o público da Copa e de quem vai apenas dar uma passadinha. As pessoas que têm relação com o campo possam, através de um detalhe como um pequeno acessório, levar essa expressão de amor aonde quer que ela vá. A verdade mesmo é que o pessoal gosta de vibrar com as laçadas. Rapaz, não é que eu gosto, eu amo. Essa é a produtividade de mexer com gado, de laçar. É um negócio que vem deus de berço e de coração. Pessoal, que bacana, né? Que bacana.